Meu Deus, esse labirinto é gigante! Ai, ai, gente, eu tô em um labirinto gigante. E o que eu vou ter que fazer? Passar. Então parece que tem uma parte... Eu vou passar por aqui. Eita. Passar aqui. E... Duas horas depois... Parece que eu passei, né? Mas parece que tem uma pessoa logo ali. Oi, João. Finalmente. Eu vou pegar a bola de cristal. Eu vou pegar a bola de cristal. Sim. A bola de cristal... Peraí, você tá atrás de mim? Sim. Ah, não. Você... Eu vou pegar a pedra de... A bola de cristal. Eu vou pegar. Toma essa! Ai, 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 ai. Ai, ai. Ah, não. Ele tá indo. Lá pegar a bola de cristal. Tchau.